É, rapaziada, sabe aquela música do Gilson? Várias queixas, várias queixas de você. Esse é o resumo do jogo. Tenho várias queixas pra fazer aí ao time. Hoje foi um jogo modorrento, daqueles de dar bastante sono, né? Feriadinho de carnaval, jogo de fase de grupos do Campeonato Paulista, time reserva, e foi aquela maravilha, né? O Abel armou o Palmeiras hoje de um jeito diferente, né? Poupando pra Recopa, mas com uma variação tática, né? Hoje o Palmeiras atuou basicamente, principalmente no primeiro tempo, num 4-2-4 aí, né? Com Breno Lopes na direita, Wesley aberto pela esquerda, Deverson e Navarro mais centralizados, sendo o Navarro um pouco mais aparecendo até atrás, um pouco ali do Deverson, né? Tendo mais responsabilidade de voltar. E o meio campo com o Patrick de Paula e Zé Rafael. Eu sei que o Zé Rafael tá voltando pro time agora, mas isso talvez seja um indício de que o Jailson realmente ganhou a posição e deve ser titular na próxima quarta-feira ao lado de Danilo, né? É bem provável que isso aconteça. Mas vamos lá, rapaziada. O Palmeiras entrou aí com quatro atacantes, né? Breno, Wesley, Deverson e Navarro. E mesmo assim conseguiu levar um total de... Criar um total de zero ataques perigosos pra Inter de Limeira, né? A gente foi quase inofensivo aí no ataque. O Palmeiras teve só oito finalizações na partida, o que fica bem abaixo da nossa média. E a média do Palmeiras é cerca de 14 por jogos aí dentro do Paulistão. Então, foi um jogo bem abaixo do que a gente espera, né? Foi um jogo... Mais um jogo ofensivamente bem abaixo, o que mostra que o nosso ataque... E isso não se estende ao time reserva não, né? Isso estende ao time titular também. O nosso ataque é um ataque inoperante, né? A gente tem ainda no time titular o Dudu, que é um ótimo criador, que é um cara que arruma a salseira, um cara que tá sempre com a bola, sofrendo faltas, levando pra linha de fundo, mas que não é um definidor nato de jogadas. E a gente tem o Rony, a gente tem outros jogadores aí, o próprio Wesley, que também não é um definidor nato. Ou seja, a nossa esperança de gozo, o nosso artilheiro, continua sendo o meia Rafael Veiga, né? Então, o nosso ataque, seja no titular, seja no reserva. Hoje o Abel tentou aí dois pontas e dois atacantes mais centralizados, mais homens de área. E mesmo assim, a gente criou muito pouco e não conseguiu aproveitar quase nada de importante ali no ataque. Tanto que eu acho, rapaziada, que o nosso melhor jogador acabou sendo o Marcelo Lomba, né? Concordei ali com os votos da transmissão, apesar de, olha, cara, só um comentário à parte, é muito difícil ouvir o Miller falar, né? O Miller comprova que você pode ser um craque de bola, isso não quer dizer que você vai comentar futebol bem, porque o Miller, ele parece que entra bêbado, né? Desde o tempo que ele trabalhava lá na Sport TV, passou por Gazeta, passou por um monte de lugar e, nossa, é difícil, né? Mas, enfim, vamos voltar a falar do jogo. A Inter de Limeira acabou sendo mais perigosa, né? Teve a grande chance da partida no comecinho do jogo, acho que foi no primeiro minuto, né? O cabeceio ali, quase na pequena área, o Lomba foi muito bem. Depois o Lomba precisou intervir também em mais duas jogadas, né? Ainda no primeiro tempo. A Inter foi... A Inter que ganhou um jogo de nove, conseguiu levar mais perigo que a gente, conseguiu ser um time mais vivo, e levou perigo aí. Foi melhor no primeiro tempo. A gente, cara, não sei o que destacar do Palmeiras. Eu, sendo muito sincero com vocês, eu não consigo lembrar de nenhum ataque do primeiro tempo que foi perigoso, né? O Palmeiras se limitava a jogar bolas, né? Para as pontas, principalmente para o Wesley. De novo, para mim, o Wesley não foi bem, mas foi o que tentou algo de diferente, foi o que tentou arrancar, foi o que tentou driblar, foi o que tentou driblar, mas o Palmeiras não conseguiu criar, né? Faltou ali um cara para, de repente, centralizar as jogadas, para dar dinâmica para o time, né? Esse esquema com quatro atacantes, não deu certo. Isso é a prova de que, às vezes, você enfiar atacante no time não quer dizer que o seu time vai ser ofensivo, né? A gente limitava jogar bola pelas pontas e os nossos pontos não conseguiram criar nada de muito interessante, né? E aí, no segundo tempo, o Abel deu as mexidas dele e, cara, a gente teve a oportunidade com o Navarro, que ele ganha nas costas da defesa. E aí, ele não chuta, ele não cruza para o meio da área. Ele tinha o Deverson e, se eu não me engano, o Rony entrando em velocidade. Não lembro se era o Rony, mas o Deverson, com certeza, estava na jogada. Ele esperou, né? Ele já podia ter dado tapa de primeira para o meio da área. Ele esperou chegar perto do goleiro e aí ele não finalizou, ele não cruzou, ele não passou, ele não fez nada. Ele simplesmente desperdiçou a jogada. E, de novo, o Navarro ainda teve um ótimo passe do Giovani. Ele ganha da defesa, dribla o goleiro, mas o zagueiro se recupera. Eu acho que, nessa jogada em si, eu ia tentar dar uma passada de pano aqui, mas eu não sei. Eu ia dizer que ele ainda consegue driblar o goleiro, mas a bola escapa, fica muito longa. Mas eu acho que dava para tentar fazer coisa melhor ali. Não sei. Eu sei que o Navarro está muito mal. Um outro reforço aí que entrou e foi aquela coisa, acertou e errou, acertou e errou, acertou e errou. Na mesma jogada foi o Atuesta. Atuesta entrou com dribles de efeito, entrou com jogadas ali bonitas e na hora de dar o passe ele sempre errava. Driblou na linha de fundo, errou o cruzamento. Deu um giro bonito e errou o passe. Então, acertou e errou. Na mesma jogada. Então, são dois reforços aí que ainda não renderam, que ainda não mostraram, diferente de outros. O Murilo já fez boas partidas. O Lomba, quando está sendo exigido, está indo bem. E o Jailson, acho que é o melhor de todos até agora. O cara que realmente está merecendo é a titularidade. Agora, o resto dos nossos reforços, o Navarro está dando medo. Ele não está sendo nenhum jogador que ele era no Botafogo. Ele está sendo muito abaixo até da melhor versão que ele já mostrou. Isso está dando medo desgraçado. Eu sei que ainda é início, é adaptação e tudo mais. Tem jogadores que levam mais tempo. O Navarro é um moleque de 20 anos que está chegando. Tem uma diferença entre ele estar no Botafogo e no Palmeiras, mas, cara, que está dando medo, está. Que está dando medo, está. E o Atuês está vivendo com seus altos e baixos. Eu até acho que ele está se adaptando. Eu acho que ele está ligeiramente mais participativo e mais atento, mais dinâmico, mas ainda também está devendo, perto do jogador que a gente espera que ele seja. Rapaziada, tem muito o que falar dessa partida. Eu não vou ficar enrolando aqui, enchendo linguiça. Foi um jogo ruim de ambos os times, mas a Inter é ruim porque... Porque é ruim, é um time ruim, é um time que faz uma campanha muito boa no Campeonato Paulista. O Palmeiras, com seu time aí todo reserva, alguns jogadores que nem vinham jogando tiveram oportunidade, como o Renan, por exemplo. E a base, o Bicalho entrou, o Giovani entrou. O Giovani muito bem. Eu gosto do Giovani, eu acho que é um moleque ousado, que cria perigo, que busca participar do jogo. O Verão entrou também, nada demais. Então, eu acho que meus destaques aí vão para o Lomba, que fez um bom jogo aí, ele que garantiu o nosso empate. E eu vou destacar o Giovani. A gente queria muito que ele entrasse, ele entrou hoje. E, óbvio, não fez uma partida brilhante, não fez nada demais. Mas eu destaco o Giovani porque é um jogador que eu quero ver mais, é um jogador que eu confio muito e que gosta de participar do jogo, que gosta de ter a bola, que gosta de aparecer, que gosta de driblar. Tem um perfil parecido com o do Wesley. Ah, mas é isso, rapaziada. Não sei mais o que falar para vocês a respeito dessa partida, não. Foi um jogo bem do chato, foi um jogo bem duro de assistir. E é isso. Quero saber sua opinião. Deixa aí nos comentários. Um abraço, tamo junto. E é isso aí. E é isso aí.